Filho de Bolsonaro sugere que Netflix tem interesse em séries sobre a família. O filho do deputado e pré-candidato à presidência. Jair Bolsonaro foi ao Twitter falar sobre a repercussão do seriado. O mecanismo, e deixou no ar que o serviço de streaming Netflix pode ter interesse em uma série sobre a família. Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a Netflix poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro. Afirmou Flávio Bolsonaro, em seu Twitter. O Twitter da Netflix respondeu ao tweet com deboche, você está louca, querida. Mais tarde, Flávio voltou a falar sobre isso e deu força à sua tese, olha que eu tenho testemunhas, hein? Ponto. Apesar da resposta debochada do Twitter da Netflix, o serviço não deu uma resposta oficial sobre os comentários de Flávio. A reportagem do Wall tentou, mas não foi atendida pela assessoria da Netflix. O tweet e a resposta viralizaram na web, com mais de 26 mil retuits no começo desta tarde.